Esta manhã de sexta-feira acontece aqui na faculdade de São Paulo, no caso uma capacitação com agentes de saúde, na verdade, também com enfermeiros devido a campanha de vacinação contra o sarampo. A gente sabe que é uma doença que ficou muito tempo adormecida, tanto no Brasil, enfim, em todas as regiões, mas que agora acabou aí alarmando e chamando a atenção da população, porque nós temos aí alguns estados que já tem aí vários casos registrados e confirmados do sarampo e isso preocupou, no caso, o estado de Rondônia, enfim, o município de Rolim de Moro também para se trabalhar, para se combater, na verdade, essa doença. Hoje acontece aqui, no caso, essa capacitação para que os agentes de saúde possam saber identificar e também os enfermeiros. A gente vai falar agora com a Milane Vicente, que é enfermeira aqui no município. Milane, hoje essa capacitação vem para poder ajudar vocês, no caso, nessa campanha de vacinação. Isso, a gente está no meio de uma campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Lembrando que sarampo é uma doença comum, mais comum na infância. Os postos de vacinação aqui em Rolim de Moura são a Policlínica, o Centro Norte e a Unidade de Saúde Cidade Alta. Mas a gente está agendando pontos volantes de vacinação, como, por exemplo, hoje lá na divisa dos bairros Jatobá e Jardim dos Lagos, vai ter um ponto de vacinação com três profissionais e as pessoas que levarem cartão de vacina ou não podem estar se protegendo contra o sarampo e a polio. Vai ser das 16h às 19h. Então, fora os postinhos de vacinação, de saúde, a gente está com pontos volantes também de vacinação para maior adesão. Juliane, essa capacitação, na verdade, ela não acontece sempre. E o que foi, no caso, que chamou a atenção para que vocês ficassem mais atentos, na verdade, e está sendo realizada essa capacitação aqui hoje? Então, o Estado veio, né, nos repassou essa capacitação na quarta-feira devido aos casos notificados em Roraima, a migração que o país está tendo com os venezuelanos, com a chegada dos venezuelanos e outros países também, as pessoas de outros países. Então, acabou que o sarampo, ele tinha sido erradicado em 99. Teve casos isolados em 2014, 2015, mas agora voltou com tudo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se proteger. Está tendo vacina nos postinhos, levar cartão de vacina. O adulto, até 59 anos, que perdeu, também tem que comparecer à sala de vacina. Como o sarampo é uma doença mais comum na infância, os adultos devem se proteger também, mas vamos dar uma prioridade maior para nossas crianças de um ano até cinco anos de idade. Os sintomas são febre, exantema. O que significa exantema? São manchas avermelhadas pelo corpo. Começa na cabeça e vai descendo até o tronco. Essas manchas são bem vermelhas pelo corpo. Parece até com uma reação alérgica. Pode ter tosse ou coriza ou conjuntivite. Então, esses são os sintomas. Não é muito difícil da pessoa ir em casa, identificar, na verdade, e já procurar, no caso, uma unidade de saúde de imediato? Não, não é difícil. A vacina é a tríplice viral, que está sendo feita, de crianças de um ano até 29 anos, pessoas de um ano até 29 anos, tomam duas doses. De 29 a 59 anos, tomam uma dose. Está importante, quem não... Ah, não sei onde está meu cartão de vacina. Tentem procurar. Aí, se não achar de nenhuma forma, assim, que acha que perdeu realmente, procura da mesma forma a unidade de saúde. E nós, enquanto mães, né, familiares também, vamos nos preocupar bastante em olhar o cartão de vacina da criança. Mesmo assim, como é campanha, vai ser feito um reforço. Então, pegar o cartão de vacina da criança e levar ela na unidade de saúde. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.